Música 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 Tô no peitado da camela, foi doido hein Música 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 Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! A galera do Guarapari deu um probleminha na moto do nosso piloto. Vamos sair por último, vamos tomar a terra na cara de todo mundo que já deve ter umas 500 motos aí na frente. Mas vai dar bom. Olha lá o subidão. Eu acho que esse foi para lá, ó. Vamos lá, vamos lá. E aí, gente, vamos lá, gente, vamos lá. Não vai não! Ele não vai não! Olha o que você está fazendo com os pilotos ali Excelente! Bora! Vamos embora meu piloto! Brabo! Porra meu! Alá! Vamos lá! Os carnais tão bravos! Brava que louca! Vai estar lindo, hein? Uhul! Santa Clara do Urbano, galera! Muita moto! Nós bem atrás! Mas não tem problema! A diversão é garantida! Tá liso! Choveu por semana! O clima tá favorável demais! Um abraço aí pro meu amigo Luiz Fernando! Um abraço! Faz parte aí da organização! Fez aquele convite bacana aí pra gente estar presente! Pra gente filmar aí o evento! Tchau! 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 Oi A frente nosso piloto O ano que eu tive aqui Tinha tanta lama que nós não tivamos passando dessa curva aqui ó E aí E aí Olha aí Olha aí! Mano, não tá parando não só! Tá doendo! Não vai pra frente não! Não vai pra frente não! E-rou! Pagale! Pagale! E o angolo derra na minha cara com força! Ali pra lente! E vamos pra dentro a dois canas! Oi! Tornou a pedrada na canela! Foi corrida, hein? Não! Não, moço! Tornou a pedrada na canela! Vamos ter um lugar! Vamos ter um lugar! Vamos ter um lugar! Tornou a pedrada na canela! Vamos ter um lugar! Vamos ter um lugar! Vamos ter um lugar! É isso mesmo, gente? Ué, eles cortaram volta Eu acho que o morrão era aqui Mandei Onde você vai? Vocês vão no quadra-volta mesmo? Não estou entendendo isso aí não, ué? Estão vindo por enquanto, né? Onde você vai? Vamos lá Vocês vão ficar fazendo trilha no quadra-volta mesmo? Não Você vai ficar fazendo trilha no quadra-volta? É, você subiu por fora aqui, ó Eu também subi Eu também subi Vamos botando, vamos botando Tô nadando, meu filho, tá traseiro não para não Puxo Um abraço aí para os nossos parceiros do canal O William na W Force, o Bravo E aí E aí E aí E aí E aí E aí